Ou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Vamos lá. Começam as emoções deste jogo. Procurou alguém ali na frente. Jogou a bola lá para frente. Rodrigues ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Lucas. E a bola chegou nele. Belo drible. Enganou a marcação. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. Lá vem o tiro. Mandou mal. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Lançamento por entre a defesa. Lá vem o contra-ataque. Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs o homem na casa. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Olha a batida. Um chocou. Tem bola que batida. Gol. Gol. Que beleza. O goleiro soltou a bola. O goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para estender, né? Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Olha a bomba. Grande defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Vai tentar a batida. Gol. E acontece o gol de empate. Que golaço. Muita categoria. Acabou a primeira parte do jogo. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. A bola já está rolando no segundo tempo. O operário de Ponta Grossa dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Aí não, tem que jogar lá para frente. Vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Regis. Juninho. Juninho. Vai mandar a bola direto para o ataque. E ajudou. Diago Galhardo. Gol. E que golaço. Foi um gol espetacular. E o time conseguiu virar o placar. Ele é muito oportunista. Primeiro mandamento de goleiro. Pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Eles agora ganham por um gol. Vira. Subiu a alta. Gol de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Goiás. Por enquanto está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até agora. E o time perde a bola no ataque. Rodrigues tenta o lançamento. Lá vem a bomba. Olha o gol. Eles querem acabar com o jogo logo. Tocou para o gol e correu para o abraço. Olha, Milton. Com essa moleza que deram para ele. Eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Os caras trabalham, se esforçam, se matam, mas o resultado não está aparecendo. É falta. Não tem o que discutir. A culpa, na verdade, tudo todo tinha. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Thiago Galhardo. O jogo acabou. É, o time deu bobeira, né? E a vitória acabou indo para o espaço. Vamos ver como vai ser o próximo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. É aquela velha história de um grande treinador. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O time estava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários e acabou perdendo o jogo. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Tchau. 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 Tchau.